Que swingueira é essa rapaz? É a swingueira da Bexerico do Brasil Todo mundo quebrando, todo mundo sabando Ô Daniela, cê vai ter que me ajudar Vou me aquentar quando o alfabeto terminar Vê se me escuta, deixa eu te dizer Já namorei de A, Z, mas tá faltando a letra D Peguei safada, peguei comportada Peguei popozuda, até mulher sem bunda Peguei na mocidade, senhora de idade Gosto de liberdade e o meu lembro é sacanagem Já namorei com A, já namorei com B Agora eu só namoro se for B Já namorei com A, já namorei com B Agora eu só namoro se for com a letra D Desde moleque sou muito namorador Da minha lista uma letra não entrou Eu pego toda e não tenho tempo ruim No meu xerico vai ouvir falar de mim Já namorei com B, só namoro se for B Já namorei com A, já namorei com B Agora eu só namoro se for B Eu só namoro se for B, só namoro se for B Se for com a letra D Todo mundo quebrando, todo mundo sambando Todo mundo sambando, mexerico do Brasil Todo mundo quebra, todo mundo sambando Desde moleque sou muito namorador Da minha lista uma letra não entrou Eu pego toda e não tenho tempo ruim No meu xerico vai ouvir falar de mim Já namorei com A, já namorei com B Agora eu só namoro se for B Já namorei com A, já namorei com B Agora eu só namoro se for B Eu só namoro se for B Essa aqui é a verdadeira espinheira Bem, 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 bem Mas tá tudo lindo mexerinho Bem, 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 bem E aí deu, beleza Repita